As canseiras desta vida Tanta mãe envelhecida A escovar, a escovar, a jaqueta quer comida Fica o farápo a brilhar Cozinheira que se esmere Faz a sopa de miséria A contar, a contar os tosões da minha férias E a parela a protestar Das as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E é seis, é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? Corta a carne, corta o peixe Não há pão que o preço deixe A poupar, a poupar A noquinha que se queixa Tão difícil de ganhar Andar a mãe do passarinho A cantar o pão troninho A cansar, a cansar Com a lâmpada do caminho Só se sabe lamentar Dás as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E é seis, é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? É mentira, é verdade É mentira, é verdade Vai o tempo, vem a idade A esticar, a esticar A evolução da liberdade Para morrer sem acordar É na morte ou é na vida Que está a chave escondida Do portão, do portão Deste beco sem saída Qual será a solução? Dás as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E a sexta é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? 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 Já agora acabámos de cantar as canseiras desta vida. É uma música de José Mário Bé. Obrigado.